Fala pessoal, estamos aí com mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês aí, ó, a lâmpadazinha, meus que bobo, tá? As funções dela, as características, como é que utiliza. Então, fica comigo até o final do vídeo e vou mostrar pra vocês aí. Valeu! Beleza, pessoal? Bom a caixinha dela, tá, pessoal? A lâmpadazinha bivolt, ó. Aí dentro da caixinha, pessoal. Ó, ó, vem o controlezinho e vem a lâmpada aí, pessoal. Ó, lâmpadazinha. Bom, pessoal, a gente tem aí um alto-falante, tá, de 3 watts de potência. A gente tem aqui o LED, né, de iluminação aí, ele tem 6 watts de potência. O bocalzinho é 27, pra ligar no teto, tá? Bem bacana. E a gente tem o controlezinho, pessoal, ó. Controlezinho dela ali no saquinho. Ele tem aqui um plásticozinho, né, pra evitar que tenha o uso da bateria, né, desnecessária. A gente remove, ó. É uma travinha da bateria. Tá, bem bacana. Bom, pessoal, eu vou ligar a lâmpada pra vocês agora, tá, pessoal? Eu vou usar aí um adaptadorzinho pra bocal E27, tá? Lembrando, esse adaptadorzinho não acompanha a lâmpada, tá, pessoal? Então, vocês colocam aqui, ó, bem prático. Só rosquear, pessoal. Rosqueou. A gente liga aqui, ó. Ó, ligou. Tá, pessoal, ó. A gente liga a lâmpada aqui, ó. No suitezinho do adaptador mesmo. Ó. Ela já deu indicação que tá ligada, tá, pessoal? Tá, assim, ó, esse fica. Beleza, pessoal. Agora a gente vem aqui no controle, ó. Fica assim mesmo. A gente vem aqui no controle, a gente removeu já o plástico, tá? A gente tem a função de ligar e desligar a lâmpada. Ela tá ligada. A gente pode apertar aqui e desligar. Apertou aqui, ela liga de novo. Nesses dois botões do lado, tá, pessoal? É pra aumentar e diminuir o brilho da luz, tá? Eu consigo deixar a lâmpada de pé aqui, pessoal. Tá, eu vou colocar aqui na cor verde, por exemplo. Eu vou desligar a luz aqui. Pra gente poder ver a diferença, ó. A gente vai botar aqui pra diminuir o brilho, pessoal, ó. Não sei se vocês vão reparar aqui na imagem. No vídeo que ela reduziu, ó. E aqui aumentou o brilho, ó. Vai pressionando e ela vai aumentando, tá, pessoal? Depois a gente tem as cores, né? Você vai apertando aqui e ela vai trocando de cor, pessoal. Bem bacana. Você escolhe a cor que quiser aqui. Tem todas essas cores aqui, tá? Aí depois a gente tem aqui embaixo as funções pra trocar de música. Pausa a música, né? Esse botão aqui. Pausa a música, dá play na música. E os botões laterais para alterar as músicas, né? Tá tocando uma música. Tô pressionando aqui pra voltar a música anterior. Ou pra passar pra próxima música. E aqui do lado, tá, pessoal? São as... Como é que eu vou dizer? As configurações de iluminação, né? Pra te fazer a luz piscar. Vou botar aqui no flash pra vocês verem, ó. No flash ela faz um jeito de iluminação, né? Ó. Aqui ela fica trocando de cor desse jeito. Aí depois a gente tem aqui o Fadec. Deixa eu botar aqui, ó. Tem o Estrobo. E depois o Fadec. O Estrobo fica desse jeito. E o Fadec. Vamos pressionar aqui. O Fadec é mais devagar, ó. E esse último aqui é o... Smooth. Esse aqui é Smooth. Ó. Ele fica desse jeito aí, pessoal. São... São variações aí de iluminação, né? Vou mostrar pra vocês agora o pareamento ali. O pareamento com o celular. Tá? Ali eu uso uma bateria. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. A bateria dele do controle, ó. Vamos ver o modelinho aqui, ó. Modelinho CR1220, tá, pessoal? Na câmera. Não sei se vai pegar, hein. É CR1220. Vamos ver aqui. Beleza, pessoal. Vou fazer o pareamento Bluetooth aí pra nós, tá? Da lâmpada. Vem aqui, liga o Bluetooth do... Do celular, né? Ó. Ele vai procurar aqui, tá, pessoal? Nosso caso aqui é o JKS. Esse monte de letra e número aqui, ó. Clica em parear. Ele vai fazer o pareamento. Ó. Pedido de pareamento. A gente clica em parear. Ó. Já fez um barulho lá. Já tá pareado, tá, pessoal? A gente clica em concluir, ó. E agora todo o áudio que seria reproduzido no alto-falante aqui do aparelho celular, ele vai sair na caixinha de som ali. Tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou botar aqui numa musiquinha. Vou abrir aqui o... O YouTube aqui. Aqui, ó. Ó, pessoal. Já coloquei aqui um musiquinho aqui do YouTube, ó. Controlezinha na mão. A gente dá play. Ó. Ela dá play na música sem a gente precisar mexer. Tá? Vamos ver se a gente aumenta o som aqui, ó. Pressiona e segura o V mais, tá vendo aqui? Ó. E reduz também. Ó. E aumenta. E aqui, pausa. Ó. Pausa. Dá play de novo. Dá uma pressionada e solta que ele troca. Ó. Ele já vai pra próxima. E aqui ele retorna, tá, pessoal? Tá? Essas são as funções aqui com o pariamento a Blue Tool, tá? Depois as outras ali são as que a gente já viu ali, tá, pessoal? Bem bacana, hein? Dá pausa aqui. Tá, pessoal? Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, aí se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, tá? Pra vocês não perderem vídeos novos aí que a gente vai publicando, tá? Eu vou deixar o link também do nosso site aqui abaixo, aqui na descrição, né? Se vocês quiserem dar uma olhada no nosso site lá, ver os itens que a gente trabalha, tá? Qualquer coisa aí, qualquer dúvida, deixa nos comentários também que a gente... Que puder ajudar, a gente retorna ali de informação, tá, pessoal? Forte abraço aí e até a próxima. Valeu! Aplausos 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 Aplausos